Jogado ao chão, sem forças para levantar Tudo era escuridão Sem destino ao meu coração Muitos em minha vida passaram Não viram minha situação Mas só o teu olhar teve compaixão Só o teu olhar teve compaixão E chamou de filho, estendeu tua mão Curou minhas feridas, deu uma direção Devolveu as forças para o continuar E agora para o mundo eu posso declarar Jesus, tua presença é como bálsamo Que cura as minhas feridas, transforma a minha vida Jesus, em meio ao medo tu és a minha maior certeza Na alegria, em meio ao vale ou na peleja O teu amor nunca me abandonou O teu amor nunca me abandonou Quem chamou de filho, estendeu tua mão Curou minhas feridas, deu uma direção Devolveu as forças para o continuar E agora para o mundo eu posso declarar E agora para o mundo eu posso declarar Jesus, tua presença é como bálsamo Que cura as minhas feridas, transforma a minha vida E Jesus, em meio ao medo tu és a minha maior certeza Que cura as minhas feridas, transforma a minha vida Na alegria, em meio ao vale ou na peleja O teu amor nunca me abandonou 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 Legenda Adriana Zanotto